Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue, hoje quero-vos falar sobre o Steam, a comemoração dos 20 anos do Steam que foi feito nesta semana que passou no dia 12 de setembro mais propriamente de 2003, tínhamos então uma nova plataforma de jogos que foi encarada na altura com muito ceticismo digital, há 20 anos atrás obviamente que o formato físico dominava, e era impensável que as pessoas iam mudar os seus hábitos de consumo de jogos, que passasse para tirar os CDs dos computadores ou das consoles, no caso de PCs, o Steam é do PC, e então a Valve revolucionou a forma como consumimos videojogos com o Steam. Eu estava presente e lembro perfeitamente como se fosse hoje, eu pessoalmente a minha conta tem 19 anos, portanto não fui logo um Ali Adopter, como se costuma dizer, eu estive a ver a minha conta está com 19 anos registrada, portanto não sou um dos fundadores, digamos assim, utilizadores do Steam, mas há contas, a primeira conta do Steam curiosamente ainda está em ativo, eu tinha aqui umas notas feitas sobre isso mesmo. Deixem-me só dar aqui, vá lá, fazer uma pequena viagem, digamos assim, pelo Steam, para quem não se lembra, foi criado pela Valve, inicialmente nem sequer tinha o objetivo de se tornar a principal loja de referência de jogos digitais, mas a Valve na altura muito visionária, o Gabe Noel, que tinha saído da Microsoft para fundar a Valve, para fazer videojogos, quem diria não era, que a Valve faz videojogos, foi para suportar, digamos assim, o Valve Live, eles lançaram o Valve Live e o objetivo do Steam inicialmente era, aliás, mais sobretudo sobre o Valve Live 2, mais sobretudo sobre os mods que eram lançados, como vocês sabem, mods como o Day of the Feet, o Conta Strike, o Portal já foi, projetos de estudantes que eles abraçaram, mas os mods de Valve tiveram muito sucesso na altura, e o objetivo da Valve era simplesmente centralizar numa única plataforma tudo o que fossem atualizações, conteúdos, portanto, concentrar todas as informações em vez das pessoas irem ao site A, ao site B, buscar uma patch, buscar isto, buscar aquilo, concentrar tudo no mesmo sítio, isso era o objetivo, obviamente, da criação do Steam, e portanto, além disso, depois aconteceu o Valve Live 2, depois, a Valve também queria lançar-se naquilo que era o sistema episódico, agora vemos, mais frequentemente, sobretudo a Telltale, que as suas aventuras, mas a Valve foi pioneira naquilo que era o vamos lançar conteúdo episódico, em vez de os fãs estarem à espera durante anos, à espera de uma sequela, neste caso até era o Half Live 3, portanto, se o Half Live 2, aquilo que seria o Half Live 3, para quem não sabe existe o Half Live 3, só que foi dividido em episódios, seria uma trilogia de episódios, mas só saiu a parte de um, a parte de dois. Toda a gente sabe que a Valve tem alergia ao número 3 e não lança nada com o número 3, e portanto, o episódio 3 também nem sequer foi lançado, ficando assim a história incompleta, pelo menos até hoje. Eles queriam lançar, então, usar o Steam também para suportar os conteúdos episódicos, houve outro estúdio na altura, que agora não me recordo, também lançou qualquer coisa episódica, mas, pronto, foi algo que se criou na altura, não pegou, e agora, anos mais tarde, a Telltale deu início também a esse formato episódico, e outras editoras foram atrás. Coisas que eu vos queria dizer aqui, portanto, obviamente que depois disso, o sucesso, as editoras third parties começaram a ver o valor no Steam daquilo que a Valve estava a fazer com os seus jogos, portanto, os seus modos, portanto, os jogos que foram sendo criados em torno do universo de produção da Valve, foram também sendo adicionados novos títulos, e obviamente que aos poucos, as editoras começaram a ver que era muito mais fácil, então, os jogadores terem ali os jogos, atualizarem, serem atualizados para todos, e depois crescendo, obviamente, por uma forma proactiva, portanto, neste momento, nós nem sequer precisamos nos preocupar com atualizações de um jogo no Steam, simplesmente porque, se tivermos o sistema de atualização automático, temos sempre o jogo atualizado, mas, desde que a gente tenha o Steam aberto, os jogos atualizam-se automaticamente, nós só temos que bocar e jogar, portanto, isto é tudo uma grande mais-valia do Steam. Mais coisas que eu vos queria dizer, estava aqui uma nota que tem o Abacus Avenger, é uma das primeiras contas, portanto, é a primeira conta, portanto, ele foi apanhado, portanto, há aqui o pessoal que foi buscar quem é que tem as contas mais antigas, ele que esteve a jogar Baldur's Gate 3, portanto, é um utilizador bastante ativo, então, com esta conta. O primeiro jogo oficial foi, então, o Half-Life 1, depois o Counter-Strike 1.6 foi o primeiro, portanto, a requerer o Steam para eu jogar. Portanto, isto deixou de ser só uma ferramenta, começou também a funcionar, digamos assim, como uma ferramenta de anti-pirateria, uma vez que, oficialmente, para se jogar nos servidores, lá está, concentrar os servidores, além das patchs, foi também um dos objetivos da criação do Steam. Então, o Counter-Strike 1.6, que foi o maior sucesso, vai lá, digamos assim, a primeira versão comercial do jogo, se não estou em erro, ou pelo menos aquela que explodiu naquilo que nós conhecemos atualmente de eSports, obviamente, o CSGO é a última versão, já saiu o Counter-Strike Source depois disso, mas foi, então, este modo de Half-Life que se tornou um jogo completo e um dos mais jogados durante todos estes anos, a ser, então, o primeiro jogo a obrigar a ter conta no Steam para o jogar. Para vocês terem uma ideia, eu, no início, apesar de eu agora ser um defensor do digital e de considerar que o futuro é digital, são os serviços Game Pass, portanto, isto não tem nada a ver com o Game Pass, se calhar não existiria um Game Pass se não houvesse primeiro um Steam a dar-nos tudo aquilo que precisamos em formato digital, a nossa coleção, a nossa biblioteca de jogos, enfim, toda a gente gosta do Steam atualmente e, ai Jesus, se o jogo não sai para o Steam, isto na guerra é com a Epic, Epic Store e com as outras Stories, portanto, o Steam continua a ser a principal. Para vocês terem uma ideia, eu, inicialmente, também fui dos defensores, que não queria saber do digital, respeitava, obviamente, era prático, mas, como jornalista, eu recebia tudo em formato físico. Só, passado uns anos, é que comecei a receber também códigos Steam. Nós, por acaso, lembro-me que na Big Gamer, nós tínhamos uma conta master, digamos assim, uma conta em que o diretor não precisava de pedir jogos, sempre que um jogo caía no Steam, portanto, ele recebia uma notificação a dizer que tinha lá o jogo para sacar, para fazermos então as reviews. Era um sistema bastante prático, e, portanto, atualmente, essas contas são de ouro, porque são contas com atualizações permanentes, portanto, só para alguns. Nós tínhamos uma na Goody. E, portanto, para vocês terem uma ideia do quão eu não ligava muito à minha conta, eu, durante anos, deixei de ir, deixei de usar o Steam, ou não usava muito o Steam, porque não tinha muitos jogos digitais, e a minha conta chegou mesmo a ser hackada, ou foi roubar-a, porque eu tinha lá o Conta Strike, e tenho um VAC, que é uma vergonha, toda a gente que entra na minha conta vê lá o sinal de VAC, que eu fui banido por fazer batota no Conta Strike, eu que nunca jogo, experimentei aqui ali o Conta Strike, mas nunca joguei o Conta Strike, tenho, portanto, um ban na minha conta horroroso, e a minha conta atualmente tem centenas de jogos, mas tenho lá aquela marca, que, obviamente, não tem culpa, mas que é vergonhoso, digamos, porque quem não sabe. E pronto, queria aqui deixar, então, este marco, digamos assim, estes 20 anos, é muita fruta de indústria, a Valve, que se manteve muito firme na sua estratégia do Steam, polémicas ou não, dos royalties que a Valve recebe dos produtores, o certo é que um jogo lançando o Steam é meio que nem andado para o sucesso, se for destacado na homepage, digamos assim, de vendas, portanto, toda a gente, a Nália, a querer disputar aquele espaço de valor, obviamente, as promoções, toda a gente foge a sete pés quando há uma promoção no... aquelas campanhas de promoção no Steam, escondam as carteiras, como se estima a dizer, ter acesso com vários... com descontos, portanto, é uma plataforma que foi crescendo, obviamente, também para a comunidade, muitos utilizadores podem criar conteúdos para os jogos e são dispostos lá, no Workshop, penso eu que é assim que se chama, enfim, não vou estar aqui, obviamente, a explicar-vos a importância do Steam, porque toda a gente que utiliza minimamente o Steam tem lá muita coisa, obviamente, muito importante são as reviews dos utilizadores, quando se compra um jogo, consegue-se obter o feedback, e acho que isso é uma das conquistas que nem o Metacritic tem, que é o feedback puro, digamos assim, dos jogadores, uma pessoa tem logo uma ideia se o jogo é bastante popular, quantas pessoas deram o feedback porque jogaram, o jogo só permite dar feedback depois de termos algumas horas jogadas, portanto, é bastante mais justo do que simplesmente, ah, vou avaliar este jogo que se calhar nem tenho instalado, portanto, ele detecta isto tudo, a instalação do jogo, e isso, em termos de comunidade, acho que é das mais valias, dá para curar, digamos assim, o próprio Robert Chicken é curador do Steam, se vocês procurarem jogos indie, reviews, eles fazem, são lançadas muitas reviews, digamos assim, de jogos curados, e pronto, Steam, fica aqui então este blog dedicado aos 20 anos, 20 anos, é muito ano, e deixar aqui então aquilo que era algo que foi visto com algum desdém na altura, ninguém iria adivinhar que o Steam seria a plataforma que se manteria dominante, digamos assim, no mercado e no formato digital, a importância que tem, obviamente, esta ferramenta para o gaming. Digam nos comentários se vocês são utilizadores do Steam ou se simplesmente utilizam por necessidade, se se envolvem com a comunidade, se utilizam as ferramentas todas, o que é que vocês fazem com o Steam, digamos assim, há quanto tempo é que vocês têm conta no Steam? Pertenham comigo. Não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo, obrigado por assistirem e vemos no próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri